Parece um tiro, mas na verdade não é. Essa marca aqui na lataria deste carro é a marca provocada por um pedaço do guard-rail que estava solto numa rodovia. A rodovia que liga Goiânia à Brasília. E quem dirigia o carro era a Lídia. Um susto tremendo e um medo, né? Porque você estava à noite. Como é que foi, Lídia? Como tudo aconteceu? Bom, eu fiz uma viagem para Brasília para visitar o meu pai. Como eu saía do estágio à tarde, fui à noite, saí do estágio e já fui. E no meio do caminho, ali depois do segundo pedágio daqui para lá, perto de Alexânia, tinha um pedaço, como você falou, um pedaço de guard-rail no meio da pista, todo retorcido. Eu vi ele muito em cima porque estava à noite. Joguei o carro para a esquerda de imediato para poder fugir dele. Mas ainda assim ele pegou, pegou na roda direita do carro. E eu imagino que fez um efeito de alavanca e bateu na lataria. Fez esse furo, o barulho foi muito forte, eu me assustei muito na hora. Pensei que o pneu tivesse estourado, pensei que ia capotar o carro. Foi realmente um pavor total. Lídia guardou os recibos do pedágio no dia do incidente. O trecho que ela estava é de responsabilidade da empresa Triunfo. A partir do ano que vem, Goiás vai receber outras 15 praças de pedágio. O leilão das rodovias está previsto para acontecer em agosto. Este advogado explica que nestes casos, a concessionária deve sim pagar as despesas com o conserto do carro. Independente do consumidor, do usuário provar a culpa, ela tem que indenizar. No caso dela, foi uma barra de ferro. Ora, há uma responsabilidade por omissão dessa empresa. Deveria essa empresa dar uma manutenção, ficar ainda mais naquele local, é fiscalizado por câmeras. Então, ela tinha ciência desse fato, ou pelo menos deveria ter. Então, ela tem responsabilidade por ressarcir materialmente os casos da Lígia. E não é só o ressarcimento com os prejuízos físicos no automóvel. Nestes casos, a vítima pode entrar com pedido de dano moral. Se acontecesse numa via de responsabilidade do governo, o procedimento é o mesmo? Procedimento é o mesmo. Lá se paga o pedágio. Nos outros lugares pagamos os impostos, né? Então, o governo é responsável pela manutenção de suas vias. Ele deveria o quê? Procurar o órgão responsável, se é estadual ou federal, abrir um procedimento administrativo, fazer-se essa reclamação não sendo solucionado, procurar um profissional e tentar com a ação junto à esfera judiciária. Depois do susto, Lídia tomou duas decisões. Vai evitar viajar sozinha, principalmente à noite, e não vai deixar impune. Eu posso ser vítima disso de novo, né? Isso pode acontecer comigo de novo e outras pessoas também. Então, é importante a gente entrar na justiça para poder deixar isso bem limpo.